Pulseira de prata A polícia militar encontrou 192 kg de maconha no interior de um carro Hoje, por volta das 5 horas da manhã, a polícia militar fazia uma fiscalização de rotina Quando abordou um carro logo mais ali à frente E durante essa fiscalização encontrou o motorista do carro, o veículo Gol com placa de Minas Gerais Fumando um cigarro de maconha O homem que seria levado para DEPAC acabou ficando nervoso Diz que veio a Translagoas vender um carro, mas logo em seguida chegou um outro carro Um veículo com placas também de Belo Horizonte E dentro do carro o colega dele, que já desceu chorando e assumindo que estava com o carro recheado de maconha Dentro do outro carro, um veículo Prisma, os policiais encontraram 223 tabletes de maconha Que pesaram 192 kg No carro Gol, com o primeiro preso, os policiais encontraram dois cigarros de maconha e três porções de rachixe Os dois homens, um de 30 e o outro de 25 anos, foram levados para DEPAC, onde foram atuados em flagrante E foram presos por tráfico de drogas e levados para o presídio de segurança média Ambos disseram que são de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia O motorista do Gol, um homem de 30 anos, teria recebido a oferta de vir a Translagoas Buscar o carro recheado de droga e receber 4 mil reais se chegasse até a cidade mineira Mas não deu certo, ambos foram presos Já o rapaz de 25 anos, que é motorista de aplicativo naquela cidade Era colega do homem de 30, veio convidado para fazer o trabalho de reboque Trazer um rapaz até aqui, aqui de lá, de Translagoas a Minas Iria fazer o trabalho de batedor Não deu certo para nenhum dos dois Que foram presos, ficaram sem dinheiro, longe da família Que foi informada por telefone e também pelo site JP News Que foram presos por tráfico de drogas e vão cumprir pena de no mínimo 6 anos Aqui no sistema prisional do Mato Grosso do Sul, Rude Pedro, obrigado aí pela sua participação Pois é, assumiu o risco, quis ganhar uma grana E a gente sabe que o tráfico de drogas tem caixa para poder pagar Mas também tem que assumir o risco, né pulseirinha? A casinha caiu